O que tem que fazer trabalhosas pra você? Enquanto lá é isso, a chica vai lá e afora, o IBH está indo embora, e todo mundo dançando na rua, fora pode. Bruno Cury, carnaval é aqui no Rio de Janeiro, não é IBH? Carnaval, globeleza. Carnaval é no Rio de Janeiro, é. Bruno Cury, fala, Bruno Cury, Bruno Cury. Bruno Cury, pole dance. Bruno Cury, pole dance. Bruno Cury, pole dance. Olha o Kibbe. Fala uma coisa pro Cury. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Aquele careca, fala, aquele careca.